Após ser acionada pelo Conselho Tutelar, a Polícia Militar se deparou com cenas chocantes nesta joalheria no Centro de Sorriso. Uma menina de seis anos, deficiente visual, era vítima de maus tratos e ela foi encontrada com lesões no corpo e apresentava um quadro de desnutrição e febre. Segundo denúncias, a criança era torturada pelo padrasto de 30 anos. Ao chegar no local, a polícia teve a entrada impedida pelo padrasto, que aproveitou desse momento e conseguiu fugir da polícia. A mãe da criança trancou a porta do banheiro onde estava a menina cabisbaixa, com lesões recentes na mão e diversos hematomas pelo corpo. A mãe de apenas 21 anos, suspeita de ser omissa, foi presa pela polícia e foi ouvida pelo delegado. Aqui na delegacia ela afirmou que teria sido a própria criança, pelo fato dela ter mudado de residência, não estaria acostumada pela criança ser deficiente visual e afirmou também que o padrasto costumava brincar, efetuar brincadeiras com a criança que ocasionava esse tipo de lesão. Podemos ver pelas lesões da criança que existem algumas lesões mais recentes, inclusive do dia do fato, e umas lesões mais antigas. Podemos verificar. Ficatriz então? Isso, mas aparentemente pelas fotografias juntadas ao flagrante, umas lesões inclusive um pouco mais antigas. Foi lavrado o auto de prisão em flagrante, ela vai passar pela audiência de custódia agora, às 5 horas da tarde, que será apreciado a questão da manutenção ou não pelo poder judiciário e ela vai responder pelo crime de tortura. Este vídeo, feito momentos depois que a garota foi resgatada, mostra as feridas pelo corpo da criança. O delegado também reforça que não é a primeira vez que o padrasto é acusado de violência doméstica. e que ele responde inquérito policial com base na Lei Maria da Penha. O padrasto já tem um histórico de violência doméstica contra a própria mãe da criança. Inclusive já teve medidas protetivas e responde a inquérito policial relacionados aos crimes previstos na Lei Maria da Penha. Se tem medida protetiva, ela não deveria estar com o rapaz. O que aconteceu? Nesse caso, temos que verificar se as medidas estariam em vigor ou não. Se estivesse em vigor, o agressor não deveria se aproximar dela. Nos próximos dias, a criança de 6 anos será ouvida uma única vez por meio do depoimento especial. Quanto à mãe, ela foi apresentada nesta sexta-feira em audiência de custódia do Poder Judiciário. E caso o crime seja confirmado, o homem também responderá pelo crime de tortura. O pai biológico, segundo o delegado, foi uma das pessoas que denunciou as agressões ao Conselho Tutelar. Ainda na sexta-feira, o juiz Anderson Candiotto, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, decretou a prisão preventiva de Fernando Lordelo Alves, de 30 anos, suspeito de cometer maus tratos e torturar sua enteada de 6 anos de idade deficiente visual. A guarda da criança também foi concedida pela Justiça aos avós paternos biológicos.